Eu recebi a notícia que nós tínhamos o que se chama um aparelho, que a esquerda chamava de aparelho. Depois, isso foi modificado, não passou a ser mais aparelho. Passou a ser uma casa de conveniência. O que quer dizer isso? Para mim, trabalhei nisso, era onde se procurava ganhar o preço para ser um infiltrado na sua própria organização. Eu acho que essa arma, como aconteceu em outros países, foi a que ganhou a guerra. De que forma o senhor conseguia esse milagre de infiltrar? Não é milagre, senhor. É, o senhor estuda a personalidade de quem o senhor acha e se transformará em seu agente. Procura conversar com ele. Normalmente, eu tenho uma teoria, vou dizer o senhor. Eu acho que um homem que apanha na cara, ele nunca mais falará mais nada. Não, eu estou falando que eu nunca vi, nem que se alguém deu. Os meus interrogatórios não foram feitas só na casa, foram feitas até em prisões. Eram uma conversa normal. Normal. Nunca houve pau de arara? Não. Nunca houve tortura? Não. Nunca. A tortura psicológica houve. É aquela em que o senhor não agride ninguém. O senhor forma uma situação em que o indivíduo se sinta ou acuado, ou amedrontado. O senhor não nega a existência de tortura? Não. Eu mesmo, quando comecei a minha vida, nessas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. Não quero mentir para o senhor. E depois parou? Sim, quando eu evoluí, eu digo que eu sofri uma evolução. Quantos morreram nessa casa de convidência? É muito difícil. Muito difícil dizer quantos. Nem porque morreram. Pela inteligência, quer dizer, pela forma mais correta, eles eram jogados no rio. Por que que não entregavam as torturas? Porque era o senhor deixar, o senhor deixar um rastro. E isso não foi técnica nossa, isso foi uma técnica aprendida. E eu dava no rio depois de descaracterizar o povo, cortar os dedos. O senhor não acha que isso seria o mais certo? É o que o senhor fazia? Eu não tinha essa função. Mas fez? Posso ter feito. Muitas vezes? Não. O senhor fez algumas vezes. Quem é que fazia mais isso de uma forma sistemática? Isso era feito normalmente. Eu acho que todos os serviços de informações faziam. É difícil a gente hoje atinar ou conceber, pelo menos mentalmente, quais eram os problemas que eram enfrentados. Eu só posso lhe dizer que nós, não fui só eu, mas nós desbaratamos todas as organizações subversivas brasileiras. Ah, VAR, VPR, são organizações terroristas? Terroristas. E não terroristas? Não. Partido Comunista Brasileiro? Não. Não era terrorista? Não. E do Partido Comunista Brasileiro ninguém foi morto? No Rio eu acho que não. Os senhores faziam uma avaliação, este merece morrer porque é da luta armada ou este... É lógico. É isso. É isso. Esse é a cabeça de chave que eu tinha verdadeiro pavor de interrogar a mulher e, vamos dizer hoje gay, para não dizer a palavra do nosso tempo. Eu não gostava. Essas pessoas que o doutor está perguntando eram guerrilheiros, não eram pessoas normais, eram pessoas ligadas à luta armada. Eles não foram presos porque jogavam bola de gude ou soltavam pitas, foram presos porque portavam armas e se propunham a lutar. não eram pessoas simples, que viviam naturalmente. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa reclamar, ah, meu ente querido morreu, mataram ele. Eu pergunto, será que se ele tivesse ficado junto da esposa dele e dos filhos dele isso teria acontecido, se ele não se lançasse numa aventura de guerra armada, de lutar por uma ideia que não existe? Será que isso seria válido? Ele estaria morto ou estaria na casa dele junto com a esposa e seus filhos? Porque a gente tem que pensar nisso também. Nós não entramos com a ideia de matar ninguém. Deveriam saber, alguns deles eu sei que sabiam, mas deveriam saber todos eles. Se não sabiam, foi eu. O presidente sabia? Acredito que não. O presidente Carastazu Médici, em 1971, era ele o presidente, não era? Era. Era o ditador. Não era ditador, era presidente. É. Se eu chamo de presidente, eu chamo de ditador. Ele sabia? Eu acho que não. Se tínhamos muito preso, tínhamos mais gente. Quantos presos tinha na casa de Petrópolis, normalmente, a média? Umas quatro a seis pessoas, no máximo. E os empresários que colaboravam? Que eu saiba, não. Nunca tive contato com empresário nenhum. Que colaboravam com o dinheiro? Nunca tive contato com empresário nenhum. Além do que o senhor recebia, como militar, o senhor recebia alguma parte por fora? Não. Eu recebia a gratificação do gabinete do ministro. Só isso. Explica um pouco mais essa questão do infiltrado. Chega lá um preso, esse preso, ele responde a um processo, eventualmente, e ele é infiltrado já no meio do processo ou ele é infiltrado antes de ser instaurado um inquérito ou processo? O certo será antes de, até dele ser preso oficialmente, então antes de ser instaurado um inquérito. E as pessoas que estavam na casa de Petrópolis, elas estavam presas oficialmente? Não. Geralmente não. Não. Estado injustiça. Pode, se o senhor quiser usar esse termo, aqueles que eram traidores, ao pessoal da Intentona Comunista de 37, que é o Levante do Forte, depois eles são expulsos do Exército, aí cada um, alguns desaparece, quer dizer, vão cuidar da vida dele, outros se tornaram chefes de organizações. Então, esses eu nem considerava traidores, porque eles já estavam fora do Exército quando se tornaram, aproveitaram a experiência que o doutor aí acha que graças a Deus eu não faria, graças a Deus eu não faria, que o doutor conhece a parte branca da história, ele não conhece a parte negra da história. Mas a história é o que eu digo. Eu costumava chamar de meia Comissão da Verdade. Eu acho que a Comissão da Verdade teria que apurar muito mais. Não, mas eu não estou preocupado de me ajudar. Vou lhe dizer por quê. Porque eu acho que eu cumpri o meu dever. Não. Não se arrependo de nada que o senhor fez? Não. Nenhuma morte? Não, porque... Quantos o senhor matou? Ah, não sei. Mas matou mais. Dei tiro, matei na rua. Mas na casa? Na casa, acho que muito pouca gente. Mas muita pouca gente, o que é? Meia dúzia, dez? Não, não chega a tudo isso, não. E o senhor não tem arrependimento? Não. O senhor acha que o senhor fez bem que o matou? Exército todo. Eu não tinha outra solução. Por que não? Por que não? Qual seria a outra solução? Me dê uma. Me dê uma chance. Entregar à justiça. Não há mais jeito. O senhor acredita na justiça. Hã? Não acredita na justiça. Acredito. Então, se o senhor prende, o que a pessoa que prende deve fazer? Ele entregar à justiça? Então, eu vou lhe contar uma história. Eu derrotei todas as organizações. Aí fui eu. Existiam no Rio Grande do Sul. Inclusive, a área de Três Passos, que era a do Lamarca. Eu fiz uma limpa no Rio Grande do Sul. Nunca matei uma pessoa. Como é que o senhor limpou? Hã? Como é que o senhor limpou? Prendendo. Eles mataram todos? A justiça matou todos? Não. Prendeu, só deixou preso. É, deixou responder ao processo. Aí eu não sei... Por que não fez o mesmo com os presos da Casa de Petrópolis? Porque já era uma condição diferente. O senhor vê o que aconteceu com a saída errada da Inês Etienne e Romeu. Por que saiu da casa? Porque quem a cantou acreditou que ela fosse trabalhar. Porque ela fosse filtrada? É. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne e Romeu que derrubou a casa de Petrópolis. Foi o Ciro que soltou a ideia. Entendeu? Derrubou a casa, porque ela reconheceu a casa. Ela passou... Eu nunca entendi isso. Por que ela passou sete meses dentro da casa? Que o infiltrado, quando o senhor canta ele, quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quanto mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá trabalhar e que os outros não vão desconfiar. Qual eram os instrumentos usados? Faca? Serrote. Serrote. Não. Serrote não. Serrote. Uma mistura, né? É. Não, mas eu queria que o senhor me dissesse. E se eu disser ao senhor que eu não posso dizer? Eu não acredito que o senhor não possa dizer isso. Eu não estou pedindo que o senhor dá nome. Eu não quero que o senhor descreva a cena. O pior, o senhor já falou, é que fazia mutilação. Eu queria saber que tipo de mutilação era. Quando o senhor vai se desfazer de um corpo, naquela época não existia DNA. Concorda comigo? Sim. Então, quando o senhor vai se desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes? Digitais. Eu quero que você me diga. Arcada dentária, digitais, só. Então, mas cortava a cabeça ou quebrava os dentes? Quebrava os dentes. E cortava as mãos? Não, as mãos não. Qual? Digitais? Digital, é daqui para cima. Assim, cortava os dentes. E aí, se desfazia do corpo. O senhor não sabe exatamente que rio era. É difícil. Enterrado ou enterrado? Não, nunca. Pode aparecer um enterrado lá, mas que eu saiba, não. Rubens Páveres, o senhor sabe onde é que foi? Não, eu não estava nem no Rio de Janeiro. Quando me perguntaram sobre o Rubens Páveres, eu nem sabia quem era o Rubens Páveres, vou ser sincero para o senhor. Eu fiquei na minha cabeça, mas vem cá, quem é esse cara? Que importância tinha esse Rubens Páveres? Eu nunca tinha escutado falar nele. Qual era a importância dele? Mas, eu fiquei na minha. Depois eu vim a saber, isso recentemente que eu vim a saber disso. Que ele era pombo-correio. Então, isso recentemente que eu vim a saber isso. O senhor já perguntei para o senhor, mas não vê se o senhor lhe responde agora. Quantas pessoas o senhor matou? Homens e mulheres. Não lhe respondo. Só se o senhor respondeu por uma parábola. é, vou usar uma parábola. Uma parábola, eu digo uma parábola. Tantos quanto foram necessários. E foram necessários? É. O senhor perguntou uma coisa, o senhor não se arrepende de nenhuma morte? Não. O senhor não falou, falou de, mesmo, desculpe, mesmo, que a pessoa não fosse terrorista? Nunca fiz isso. Eu tenho infiltrado vários setores de esquerda, ainda. só que eu... Hã? Ainda estão infiltrados? Sim. Pode falar o senhor testemunha aí? Não. Deixa eu acabar a minha frase. Depois do senhor tem? Depois do senhor tem? Só que eu fiz um trato com eles, com todos eles. eu nunca mais, a partir de hoje, quando terminou o sistema de informações. Eu nunca mais, a partir de hoje, vou procurar vocês. Daqui para frente, vocês têm a vida de vocês. O que eu puder ajudar agora, de partida da vida de vocês, eu ajudo. Essa conversa é o que ele conta. quando acabou o sistema de informações? Quando acabou o sistema de informações? Ah, o ano. Foi quando assumiu, o Tanqueira dos Neves não assumiu, mas assumiu alguém no lugar do Tanqueira dos Neves, Sarney. Foi mais ou menos nessa época. Há uma diferença muito grande se eu interrogar um homem e uma mulher. A mulher, se o senhor perguntar a ela, pelo marido dela, o amante dela, a pessoa que ela ama, ela vai morrer e não vai lhe entregar. E o homem, em duas ou três horas, ele entrega a qualquer um. Até o filho dele. O homem vai ser fraco. E a questão do homossexual, também é a mesma coisa, o sentimento é o mesmo. Então, é difícil. o senhor ganhar uma mulher é uma coisa assim do outro mundo. Violências sexuais na cultura, o senhor... Não. Não. Nunca praticou. E teve conhecimento da existência de muitas violências sexuais? Não. Em mulheres, em homens? Não. Eu acho o seguinte, que... O senhor teve conhecimento, eu estou dizendo que o senhor tenha praticado. Tá. Eu acho que mulher subversiva, para mim, é homem. Eu não modifico o tratamento porque ela é mulher. O senhor disse que não tortura a mulher. Pois é, não torturo, mas não modifico o meu tratamento. Eu não entendo. Eu não trato mal as mulheres. Você não trata mal as mulheres? É. Mas você é igual a homem? Mas está fora da minha alçada. Eu já... Já fui preso a mulheres lindas. Eu conheci. E eu nunca me atraíram a atenção. Coisa parecida. Eu considerava ela um inimigo. Então, o senhor inimigo o senhor torturava? Não, porque não me interessava nada dela. Tinha gente para extrair dados que gostava. Por que? Essa pessoa gostava porque gostava de praticar violência sexual? Não. Não. Na... Nessa... essa questão de violência sexual, se existiu ou existiu um caso ou dois, não mais do que isso. Porque não tem cabimento. E a tortura tem cabimento? Tem. O senhor acha? Acho. Defenda a tortura. A tortura... A tortura... Justifica. Tá. A tortura é um meio. O senhor quer obter uma verdade. Não, quero ouvir a sua verdade. Tá, mas o senhor quer... Eu estou... exemplificando. O senhor quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar para me contar. Senão, eu não conto. Muito por e simplesmente. Simplesmente. Então, a tortura em elemento de grande periculosidade, vamos dizer assim, é válida. Nós temos um problema grave hoje na nossa sociedade. Eu acho até mais grave do que foi a subversão. O problema do tráfico. O tráfico chegou a um ponto no Brasil inteiro, eu tive notícias de outros estados, por amigos meus, através da internet, que não é muito diferente do Rio de Janeiro, não. E para esses casos, o senhor admite a tortura? Eu admito. Eu admito o mesmo processo. E a morte também. A morte também.